Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui, tá bom? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Cláudia Bueno, dona da Estilosinha Showroom, uma loja que fica em Santa Terezinha, Pernambuco. E hoje, meus amores, eu vim falar de um assunto que é bem importante dentro de uma loja, que é sobre o provador, né? A importância da gente fazer um provador. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem a intenção de abrir uma loja, você já tem uma loja e curte esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha aí pra me incentivar, se inscrever em algum dos botõezinhos que tem aqui na lateral e ativar o sininho pra receber as notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo e o YouTube vai te notificar e você poder vir aqui assistir e não perder nada, tá bom? Então, meus amores, vamos pra vinheta e na volta a gente vem com o conteúdo. Então, meus amores, eu tô um pouquinho rouca, tá? Porque eu fui tomar vacina esses dias, né? A terceira dose e eu estava ainda me recuperando de uma gripe, só que eu não lembrei que eu tava gripada. Tipo assim, eu já tava me sentindo bem e acabei fazendo a vacina da Covid, né? A terceira dose. Sendo que eu ainda não estava totalmente curada. Então, eu tive muita reação, passei muito mal. E um das consequências foi a rouquidão. Ainda tô um pouquinho rouca. Então, vocês desconsiderem aí e vamos focar no conteúdo, tá? O assunto de hoje, gente, vai ser sobre provador, né? Muita gente me pergunta, ah, mas fala, nem me pergunta, fala, né? Que não tem coragem de fazer provador, que não gosta de fazer provador, que tem vergonha de fazer provador. Mas, gente, o provador, ele é, vamos dizer, quase que 80% da venda da nossa loja, né? Ele é de suma importância. Se você não faz provador, você fica postando só no tapete ou só a roupa pendurada no cabide, né? Isso aí não vai dar nem confiança pro seu cliente e ele também não vai ter uma noção de como que fica a roupa no corpo. Hoje em dia, o cliente, ele quer ver primeiro, né? Pra depois ele vir na loja. Então, a maioria dos meus clientes, eles veem o provador na loja, né? Vem que eu fiz o provador. Ele já me conhece, sabe o meu corpo. Então, acaba vindo na loja porque sabe que aquele produto vai servir nelas. Então, o provador é muito importante, gente. A gente tem que deixar essa besteira de ficar com vergonha de lado. Porque a vergonha não paga conta. E focar no trabalho da sua loja, tá bom? Esquece aí a vergonha e foca no seu produto, foca no seu trabalho, que é o mais importante, tá? Então, o provador tem que ser feito sim, gente. E pra fazer um provador, tem algumas diquinhas que eu quero passar pra vocês, que funcionam aqui comigo, tá? Cada pessoa... Vou tomar um pouquinho de água, gente, que eu tô um pouquinho rouca, né? Então, pra facilitar aqui a fala... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Não deixem de se hidratar, gente. Então, meninas, cada pessoa, cada menina tem uma forma de fazer um provador, né? Na minha loja, gente, eu vou passar pra vocês algumas diquinhas que eu sigo e que dão certo, tá? A primeira delas é sobre o cabelo e a maquiagem. A gente não pode aparecer no provador com o cabelo sujo, oleoso, né? Aquele cabelo que todo mundo tá vendo que tá aquela prasta na cabeça, que o bicho não tem nem balanço, né? E a gente tem que ter uma carinha mais rosadinha, mais coradinha. Eu não gosto de maquiagem. Eu tenho a minha bolsinha de maquiagem aqui na loja, ó. Eu já deixo tudo aqui, tá vendo? E tem tudo, gente. Tem muita coisa aqui dentro. Isso aqui é só uma. Em casa tem uma bem maior. Mas, assim, eu não sou de passar maquiagem, mas, ó, tá vendo? Uso um batonzinho, eu uso um rímel no olho, jogo um blushzinho pra ficar com o rostinho mais corado, né? Pra não ficar aquela coisa totalmente, né, morta. Aquela cara toda, parece uma cara de gente doente, né? Aquele rosto de gente doente. Então, se você gosta de uma maquiagem, faça, tá? Fica muito mais bonito. Eu não curto maquiagem. Então, eu sempre deixo o cabelo limpo, ó. O cabelo, tá vendo que meu cabelo tá limpo, né? Tem balanço. Aí, aqui, você pode fazer um prendedorzinho de lado. Colocar, né? À medida que você for fazendo as fotos, você vai mudando um pouquinho. Joga pra trás, né? Dá pra fazer algumas coisinhas. Prende a frente. E outra dica, gente, importante é a lingerie. Tem muita gente que já vem menina aqui fazer provador pra mim. Antigamente, eu pagava as meninas pra fazer provador. Depois de um tempo, eu vi que era besteira. Porque o meu público, ele não se identifica com aquelas meninas magrinhas que a gente paga pra vir na loja fazer foto. Eles se identificam comigo, que sou a dona da loja, né? Pelo fato de me conhecerem, saberem como que é meu corpo, elas já se identificavam mais comigo do que com as meninas. Então, com isso, eu acabei parando de pagar essas meninas pra vir aqui na loja. A maioria tem esse corpinho de modelo, né? E as minhas clientes, elas não são esse perfil. Então, eu acabei tendo que fazer o meu próprio provador. Ser a minha garota propaganda, meu modelo da loja, né? Eu sou a blogueira da minha loja. Então, gente, eu reparei que muita menina que vinha, não vinha com a roupa de baixo adequada pra fazer o provador. A gente tem que estar sempre usando uma calcinha nude, né? Pra não marcar. De preferência, se você quiser também, ó, se você não quiser que marque bem, né? Deixar aquele corpinho mais assim, né? Mais fininho. Dá pra usar, ó, esses shortinhos aqui, ó. Esses shortinhos aqui, é aqueles shortinhos que ele tem, ó, bastante compressão, né? E deixa tudo no lugar, né? E é claro que a gente tem que pensar no sutiã, né? Nada de fazer um provador aparecer no sutiã preto, né, gente? Aquele sutiã com alça de silicone, aquilo lá, ninguém merece. Então, se atentem também no sutiã, que tem que ser pelo menos um tomara que caia na cor nude também, tá bom? Outro passo bem importante é separar os sapatos que você vai fazer o provador, né? Já deixar tudo certinho, os sapatos que você vai usar. Assim, eu sempre separo uma sandália mais neutra ou uma preta ou um tênis, né? Sempre deixo uns dois, três. E dependendo da roupa, eu faço até com um sapato só. Mas isso aí varia, tá? Do modelo da roupa, né? Do estilo da roupa. Então, tem que sempre estar de olho nisso, tá bom? E outra coisa, gente, importante é separar e passar os looks antes de fazer o provador. Gente, nada de fazer provador com roupa amassada, pelo amor de Deus, tá? Dá uma passadinha na roupa, já separa antes, deixa tudo arrumadinho, né? Pra você até se programar. Barulho que não quer parar. Então, já deixa separados os looks e passados pra evitar que na hora fique aquela roupa feia, né? Você vai fazer a corava, vai dar aquela roupa amassada, feia. Isso é muito importante também, tá? E um detalhe super importante também é o ambiente onde você vai fazer. Aqui na loja é uma loja bem escura, não é clara, né? Mas assim, o melhor de tudo é quando tem a luz do dia. Agora, por exemplo, tá uma luz do dia, né? Tá clarinho. E eu já deixei mais ou menos ali como que é o ambiente que eu faço, o localzinho que eu faço. O meu provador é bem básico, tá? Eu faço geralmente na frente do espelho. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer aqui no mini estúdio que eu criei. Inclusive, gente, tô pensando até em fazer um na minha casa, porque lá tem um espaço melhor, né? Eu posso levar a minha ringue, vou comprar uma softbox. Se você não tem uma softbox, dá pra fazer sem mesmo, tá? Com os recursos naturais, com uma ringue light, com uma luz do provador. Mas se você tem condição de comprar uma softbox, esse já é o próximo investimento que eu vou fazer pra loja. Compre porque vale a pena, deixe as suas fotos mais claras, mais iluminadas, né? Deixar a foto mais bonita. Então, tudo que for pra deixar as fotos da sua loja mais bonitas, vale a pena investir, tá, gente? Gente, a minha ringue light, ela é da... Dessa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei a minha ringue light. Aqui não tem o nome dela, não, mas se eu não me engano, ela é da Marqueluz. Acho que é, sim, gente. Ah, eu comprei essa ringue aqui, ó. Ela é toda... Ela é toda digital, ela é bem boa mesmo. Mas eu vou olhar depois. Se eu não me engano, é Marqueluz o nome dela. Marqueluz, eu acho. É uma ringue bem boa mesmo. Ela tem controle. Ela, lá de longe, ela já... Já consigo ligar. Deixa eu ver se eu consigo... Ui! Se eu consigo fazer daqui, que ela tá ligada na tomada. E eu já mostro pra vocês como que funciona. Ela tem o controle. Tem um que faz foto de longe. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Vou virar aqui, tá? Então, meninas. Ó, eu uso essa ringue aqui, tá? Ó. Ela é uma ringue até potente. É... Não tô conseguindo mexer no controle. Porque eu acho que a pilha tá ruim. Mas ela é bem potente. Ela fica bem boa mesmo, tá? Ela tem até dois metros de altura. Ela fica até dois metros de altura. Então, assim, como aqui a iluminação não é boa, gente. Eu uso, então, pra fazer as fotos. A luz do provador, tá vendo? Ligada, tá? Eu uso a ringue light virada pro local onde eu vou fazer as fotos. Ó. Eu faço as fotos nesse cantinho aqui, ó. Tá? É um cantinho bem basiquinho. Coloco o tripé na frente, tá vendo? E, às vezes, eu faço também com o meu espelho, tá? Eu faço o espelho virado, né? Coloco o espelho aqui, assim, ó. E faço as fotos viradas pra parede com o próprio celular na mão. Então, esse cantinho aqui é o lugar onde eu improvisei pra fazer a parede branquinha, tá? E essa luz aqui, ó, de frente pra mim, né? Pra me dar mais claridade. Mais claridade possível, tá? Deixo o meu celular aqui, ó. Nesse tripézinho aqui na frente. Ele tem mais ou menos um metro e meio de altura. E aqui eu faço as fotos da loja, tá? Muitas vezes eu coloco o espelho também. O espelho fica de frente ali. Fica muito bom pra fazer também. Fica um pouquinho mais escuro, mas dá pra fazer também, tá, gente? Depois a gente joga o filtro, né? E fica bom, tá? Já deixei os sapatos prontos aqui, ó. Hoje eu vou usar esses dois. E trouxe essa rasteirinha também. Então, são três sapatos que eu vou usar. Não sei se vou precisar usar os três, mas eu deixei esses aqui já prontos. E os looks que eu vou escolher, eu vou deixar aqui, vou pegar aqui pra vocês. Vou virar aqui a câmera novamente. Gente, outra parte fundamental, né, que eu falei pra vocês é separar os looks e acessórios antes de começar o provador, né? Pra não deixar aquela coisa, tipo, tá fazendo aí, sai correndo, vai procurar o look, não. Então, eu já separei, ó. Eu deixei esse vestido aqui, que é um vestido plus, tá? Mas eu vou dar uma ajustada nele. É um vestido longo. Esse vestido aqui, que já tem um tempo que tá parado na loja, e a gente sempre tá fazendo foto pra poder dar uma cara nova pra roupa. Esse vestidinho preto aqui também eu vou fazer foto dele. Às vezes eu posso não usar ele, a foto agora, mas uso depois, tá? Então, eu já deixo as fotos prontas. Essas aqui são as roupas que eu separei, vou pegar outras ali, peraí. Ó, tem uma cliente minha que ela já tá interessada nessa chamise, então eu vou fazer uma foto com ela, porque eu não tenho foto com essa chamise. Deixa eu dar uma abaixada aqui um pouquinho. Ó, então eu vou fazer foto com essa aqui também, tá bom, gente? É, esse vestido aqui também, ele é um vestido mais larguinho, então tem cliente que tá querendo ver, eu vou fazer com ele também. Vou fazer com esse macaquinho aqui. E, deixa eu ver aqui mais. É, vou fazer também, vou ver se eu consigo fazer, gente, é, aqueles lookzinhos que a gente faz, tipo assim, uma peça, três looks. Então eu vou tentar fazer também, e tem um conjunto lá na vitrine que eu vou tirar, que é um cropped com short, tá? Então eu vou fazer provador dessas peças hoje. Então, gente, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o provador primeiro, e à medida que eu for fazendo o provador, eu dou uma pausa e filmo um pouquinho pra mostrar como que eu faço. Então bora lá, né? Muito trabalho hoje. Então, meninas, aí também eu faço isso, ó. Tá escuro aqui, gente, por conta da luz lá de fora, que eu tô filmando contra a luz. Então por isso tá um pouco escuro, mas aqui não está escuro, tá? Ó, gente, eu já separei aqui os acessórios que eu vou usar. Eu vou usar essa bolsa, essa aqui. Deixei essa jaqueta pra ver se eu faço alguma composição ali com aqueles looks pra fazer peças diferentes. E essa bolsa aqui também, maiorzinha, tá? Eu acho que eu vou usar esses acessórios aqui, tá bom? Aí eu deixei o espelho na frente, porque aí eu vou me vendo no espelho também, tá? Vou acertando aí como é que eu vou fazer aqui o provador, tá bom? Vou ver se eu faço um heels também, colocar uma musiquinha. A ringue já tá posicionada aqui no cantinho. As peças que eu vou usar já estão aqui, ó, todas separadinhas, tá? E agora eu vou começar o provador, tá bom? Então, meus amores, eu tava fazendo o provador, né? E resolvi dar uma paradinha, tá? Só pra mostrar pra vocês que esse que é o cantinho. Tá aparecendo esse móvel, porque eu deitei o celular, mas quando eu faço o provador, o celular fica, né, em pé e ele não aparece, tá? Então, é basicamente isso que eu faço. Eu coloco a roupa, né? Às vezes faço algumas, duas ou três poses diferentes. Geralmente eu coloco a mão no bolso, faço ela assim, né, pra mostrar um pouco mais a roupa. Chego mais perto da câmera. Faço, às vezes, um videozinho, né, pra mostrar a roupa, né, de costa e de frente. E é mais ou menos isso que eu faço, tá bom, gente? Não tem segredo, desde que vocês façam o provador da loja de vocês, usem a criatividade, façam dancinhas, ou simplesmente mostrem a roupa, andem, né? Fale dos detalhes da roupa, né? Agreguem valor à roupa. Essa aqui, geralmente, quando eu faço provador, eu falo, né, que ela é forrada, ó. Ela é forrada, ela é no viscolhinho. Muito importante também, gente, vocês mostrarem, ó, que a peça estica, tá? Que ela fica mais larga no corpo e que ela serve em outros tamanhos, além do tamanho único. Isso é bem importante na hora de fazer um provador, tá? Mostrar pro cliente o valor da peça e até que tamanho ela veste, tá? Isso é muito importante, porque, às vezes, o cliente vê aquela roupa pequenininha, né, na gente, porque tá ajustada e tal, mas, ó, olha como que ela é mais larguinha, tá vendo? Então, ela veste aqui, tranquilamente, um M e G. Isso é muito interessante falar no seu provador. Não deixem de falar isso pro cliente de vocês. Sempre falem dos benefícios pro cliente ver que tá valendo a pena ele investir e comprar aquela peça na tua loja, tá? Eu tô na correria aqui fazendo o provador, tá? Assim que eu terminar, eu posto pra vocês as fotos, viu, das peças que eu tô fazendo aqui na loja. E é isso, gente. Bora trabalhar aqui, aqui, o negócio tá corrido. Gente, provador é a coisa melhor do mundo que existe. Eu já vendi aquele conjunto rosinha que eu acabei de fazer provador. Postei ele no Instagram e acabei de vender. Cliente viu, veio na loja e levou ele. Tá vendo como que é importante fazer provador, meninas? Vendi também um vestido laranja que tava parado aqui na loja. E vendi uma carteira hoje de manhã, tá? Tô, continuo aqui fazendo provador, ó. Bagunça aqui em cima, né? Já tô fazendo provador da chamise. Acabei de fazer dessa chamise. E agora eu vou pra um macaquinho, tá? Espero que eu consiga fazer os looks que eu separei. Porque quando a gente tá fazendo provador, acaba chegando cliente na loja. E a gente tem que acabar, né, parando pra atender. Mas, bora lá, tá? Então, meninas, última peça do provador, né? Eu fiz várias fotos aqui na loja. Não consegui fazer de todos que eu expliquei pra vocês, né? Que é só começar a fazer um provador, vai chegando gente. Mas foi bom porque eu tô com conteúdo pra postar amanhã. E amanhã de manhã eu termino de fazer o restante, tá? Mas, basicamente, foi isso, tá bom, gente? Deu pra... Já teve vendas hoje, né? O que importa? Hoje já saiu bolsa. Aliás, já saiu carteira. Já saiu vestido. Saiu... É, o conjunto que eu postei. Foi a primeira peça que eu postei. Graças a Deus teve vendas, né? Então, o importante é isso, que teve vendas, né, meninas? E eu vou postar essas aqui também, tanto no meu Face, como no meu Instagram, como no WhatsApp. E tenho certeza que vai sair mais coisa até amanhã. Vou... É, já vou postar, liberar esse vídeo pra vocês, mas... É, não deixem de fazer provador na loja de vocês, tá? Não fiquem com essa besteira de ficar com vergonha. É, não adianta fazer provador em manequim, no chão. Não, gente. A gente tem que ser a cara da nossa loja. A gente tem que ser a blogueira da nossa loja. Eu falo isso muito aqui pra vocês, né? E o cliente, ele tem que ver na gente as roupas que a gente tem na nossa loja. Ó, eu sempre mostro o tamanho, os detalhes da peça. E tem muitos clientes que se identificam, veem, gostam e vêm aqui na loja buscar. Então, o provador é essencial, tá bom? Essas que eu mostrei foram as minhas dicas, as que eu uso aqui na minha loja, tá? Dá super certo, viu? É, um videozinho rápido pra vocês, mas de feito de todo o coração, tá bom? Depois me falem aqui nos comentários se vocês fazem provador na loja de vocês. E como que vocês fazem também, se dá bom ou se dá ruim. E se você tem vergonha, me conta aqui também, tá? Que eu vou puxar a sua orelha depois nos comentários, tá bom? Gente, é isso aí. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.